É isso, de volta aqui na programação da TVE, no meu São João, na TVE, pra você que se conecta com a gente. E agora eu já volto muitíssimo bem acompanhado. Vou começar por ela, que vai fazer o próximo show aqui no Parque de Exposições. Daniela Mercury, boa noite. Seja bem-vinda à nossa transmissão também ao Parque de Exposições. Obrigada, obrigada. Feliz São João pra todos, né? A gente já tá entrando pro São Pedro, mas é uma delícia. E realmente essa festa na Bahia tá ganhando uma dimensão equivalente à do Carnaval. Tô muito feliz, muito orgulhosa. E você trouxe convidados especiais, convidados e convidadas especiais, pra fazer esse Carnaval Junino, da Daniela Mercury. É, na verdade, como eu sou nordestina e muito do meu repertório é muito junino, tem base junina, inclusive os próprios galopes, né? Balanço do Mar, de Lenine, do Falcão, Feijão de Corda, que eu tava falando hoje, Nina, que tem arranjos de Leite Eres Leite. São linguagens muito do São João também. É muito difícil separar uma coisa da outra. É que a gente mistura, porque tudo serve pra dançar e a gente bota um pouquinho mais de guitarra pra lá, um pouquinho mais de guitarra pra cá. Uma timbragem, uma sanfona. Hoje, Cicinho de Assis, vem fazer uma participação no show inteiro, dando esse toque mais da sanfona, da interferência, né? Pop, que a sanfona também é um instrumento do mundo, né? Maravilhoso, mas identificado pra nós, pro nosso coração, no afeto, pro São João. E a Tati fazendo também rock nordestino. A gente vai cantar junta, em paz. Que mais? Conte aí, que senão eu vou falar. Faz só uma mistura, né, Tati? Não tem jeito. A alegria estar com Daniela, né? Sempre essa diversidade musical, esse entusiasmo pela arte, pela música. E estar com ela é sempre algo inspirador pra mim. Cicinho, hoje o sanfoneiro não vai cochilar, hoje o candeeiro não vai se apagar, não tem jeito, né? Como é que cochila do lado de Daniela Mércola? Então, ela no gogó, eu aqui, ó, só fom, 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 fom. Ela vai dar esse toque junino, né? A brilhantar mais o show dela, porque o show dela já é brilhante, né? Então, tô aqui só pra somar mesmo. Daniela, a gente sabe que quem acompanha você, né, em todos os momentos da sua carreira, sabe como você pensa na estética, na arte. É muito mais do que apenas subir no palco, pegar o microfone e cantar, né? E eu já tava vendo ali da sala de imprensa, tá? Que você preparou um figurino diferenciado, né? Então, mostra aqui com exclusividade pra gente. Tipo, tem que respeitar. O que é que, qual é a homenagem aí do figurino de hoje? É, as flores são da chita. Então, a gente fez uma leitura da chita com plástico, com as saias coloridas, lindas. Então, vou entrar com as saias de arame. A gente vai dançar com as saias de bacia, que os bailarinos vão tocar também, que é uma coisa do Nordeste, adaptada, né? Então, Nina Carolina dançou, Janaína dançou, e a Nina que era linda, que era linda dançou. A gente canta muita música de São João também, canta Asa Branca, que eu canto, olha, pra ser meu amor, vou cantar gostoso demais. Mas, botei praeira de Chico Sainz, resgatei, né? Que é rock'n'roll, com maracatu, né? Não pode dizer que maracatu não seja de São João também, não é? São ritmos nordestinos. Rap e repente que eu resgatei, porque nesses 40 anos de carreira, eu acabei fazendo o resgate de algumas canções. Eles pediram rap e repente, é uma música também muito junina. Então, eu abro o show com rap. Eu lhe disse que vinha, eu lhe disse que ia, eu lhe disse que, eu lhe disse que vinha da Bahia, eu lhe disse que vinha, eu lhe disse que ia. Então, olha, é shot, é chachado, né? Coreografias de Jorge Silva, figurinos do Mauro Braga, né? Então, o show inteiro tem uma estética bem bonita, bem floral, bem colorida, porque eu acho que o São João é isso, né? A gente adora tudo colorido e essa mistura também de linguagens. Que é, que é, ser caipira é o quê, né? Qualquer coisa que a gente queira, né? Então, os meninos vão vestir um pouco de chita. Então, as leituras, ela aqui, olha, ela tá uma junina pop, né? Pirojus, junina. É, lógico, porque, olha que legal, a gente é urbano, né? Então, assim, as guitarras pesadas, a gente tem o Robertinho do Recife, por que não um atate? Se a gente tem um paraeiro, o arranjo de praeiro, por exemplo, de Davi Moraes, que é um super guitarrista, foi uma timbragem louca, danada, né? O Gerson Silva, Alexandre Vargas, né? Sim, sim. Então, na verdade, quando a gente arranja os, como eu disse, Leite Eres Leite, da minha banda, de grandes, né, arranjadores nordestinos, né? Então, a gente tá pós-tropicalista, pode ser assim, ó. É, tá maravilhosa. É, porque quando a gente lembra de Gil, e, ah, vou dizer pra vocês, hoje eu vou cantar uma música que Gil fez pra mim, que é um shot, chamado Quem Puder Ser Bom Que Seja. É uma das músicas mais lindas, que fala de paz, que é o que a gente quer. E a gente junto também tá lutando pela diversidade, e vamos cantar toda a forma de amor de Lulu, hoje em rock, e tem mais umas citações de músicas que vão falar desse mês da diversidade também, da luta LGBTQIA+. Vai ser lindo demais. Dani, muito obrigado. Cici, um tate, um ótimo show. Vou trocar tanto de roupa, ainda vai ter, assim, aquele, é, coisa com as fitas, coloridas. Eu vi no Instagram, eu tava vendo no Instagram, eu sou fofoqueiro, tá bom? Você afiliou na senhora fazendo as dancinhas, eu já vi que tem muita coisa legal. Você viu a dancinha? Já é. Me disse que vinha, eu lhe disse que ia. Eu vi tudo isso. Ô menino da Cava da Peste, a Lampião já foi, Maria Bonita, se prepare que eu tô subindo. Então é isso. Cuidado, hein? Cuidado, viu? Olha, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta já mostrando o show da Dani Mercury ao vivo no Parque de Exposições. Meu São João é na TVA e não tem jeito. Ana Riei! Eu, Ana Riei! Eu, Ana Riei!